Canal do Chefe Solta já aí o sonho! E quando ela chega para o baile Convestido de um bad head Ela é tipo um funny cat Destaque da capa da sex Poderosa, maravilhosa Onde ela passa incomoda Onde passa incomoda Enjoada da mente blindada Só bebe tequila enchendo da taça Essa mina é chanar quente É bandido experiente Entra em cena Uma cena Nunca amarela cena Traz mais um engajé! Engajé! Já tem a coisa pra relembrar Não pegado, cuideão! Isso é pra tu parar De sentar e subir Novinha tudo doida Por cima do Ricardinho Lançando coisa nova Atendendo seu pedido A novinha tudo doida Na dançada vai caindo Isso é pra tu parar De sentar e subir Novinha tudo doida Por cima do Ricardinho Lançando coisa nova Atendendo seu pedido A novinha tudo doida Vai no chão, bebê! Vai no chão, bebê! Agora, agora, agora! Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa que no chão, agora mudou o cheiro Caindo, caindo, caindo Caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa, só já já, só já já, só já já Hoje é sensação, a nova dança do ideal E treme algum dia, novia passa mal Juquinha na batera, vai tocando, manda bala Fabinha vai fazer a dança do xanxanjão Hoje é sensação, a nova dança do ideal Novia passa mal, corota na batera Tocando, manda bala Fabinha vai fazer, vai fazer, vai fazer Bota na pegada do ideal Canal do chefe Medibuña pra frente de pistola nascentura Pico toda saliente com bandido De postura na treta só vai dar E o meu gostoso, depois que ele me conintroduce Asenta pra criminoso Calma, devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Bastia quando eu mandei Calma, devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Bastia quando eu mandei Vou retocar com pressão, o pai pode macetar Eu boto quando pedir, só tiro quando gostar Vou retocar com pressão, o pai pode macetar Eu boto quando pedir, só tiro quando gostar Um, dois, três e... Salta já isso, salta já isso É de boné pra frente, de pistola na cintura Ficou toda saliente, com bandido de postura A treta só vai dar um, e o meu gostoso depois que ele me cumpra Só sento pra que me leve, calma, vem devagar Vem, relaxa que eu vou sentar, bota quando eu pedir Mas tiro quando gostar Calma, vem devagar, vem, relaxa que eu vou sentar Aí é comigo, aí é comigo Vou catucar com pressão, o pai vai te macetar Eu boto quando eu pedi, só tiro quando gostar Vou macetar com pressão, o pai vai te macetar Eu boto quando eu pedi, só tiro quando gostar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, 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 bota Quando eu pedi, só tiro quando gostar Ela terminou por mensagem e no mesmo dia saiu pra curtir Eu achei muita sacanagem, ela fez na maldade pra me destruir Pensou que eu ia ficar comendo na tua mão Que eu não ia botar pra atorar no paredão Se enganou, o troco ainda nem começou Eu quero ouvir, eu quero ouvir Hoje é dia de sofrer Falar pra minha ex, hoje ela vai beber Vai ver meus stories cair na deprê Minha boca botando o terror no rolê Se prepara, vai doer Hoje é dia de sofrer Falar pra minha ex, hoje ela vai beber Vai ver meus stories cair na deprê Minha boca botando o terror no rolê Ela terminou por mensagem e no mesmo dia saiu pra curtir Eu achei muita sacanagem, ela fez na maldade pra me destruir Pensou que eu ia ficar comendo na tua mão Que eu não ia botar pra atorar no paredão Se enganou, o troco ainda nem começou Pra cima Hoje é dia de sofrer Falar pra minha ex, hoje ela vai beber Vai ver meus stories cair na deprê Minha boca botando o terror no rolê Se prepara, vai doer Hoje é dia de sofrer Falar pra minha ex, hoje ela vai beber Vai ver meus stories cair na deprê Minha boca botando o terror no rolê Se prepara, vai doer Chama no salê Chama no salê Chama no salê do Ricardo e do Xadim Canal do Chefe Canal do Chefe Taca nessa novinha dentro do gol Dentro do gol Vixe, gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Vim! Pra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Ideal lascar no paredão Uma novinha no chão Pedido meu amor Pra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Ideal lascar no paredão Uma novinha no chão Vai! Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol Que delícia! Elas quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Já no solo desse, no peito do teu pai, vai Pontual construtora, doutora Dayana, rainha das facetas Pra novinha que me esculachou, olha como o João virou Ideal lascar no paredão, uma novinha no chão pedido Pra novinha que me esculachou, olha como o João virou Vai, querida Quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol E quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol E aí coronel, faz o balanço E quer sentar pra mim, lógico que eu vou Eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Para bigode, mix Ashley! É um ideão! Em quatro paredes, eu vou acabar com você Toma, 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 toma Se no carro a gente destrói, imagina entre quatro parede Eu puxo a minhanta da lá e tu só levanta quando sente sede Entre quatro paredes, eu vou acabar contigo Oi! Ei! Se no carro a gente destrói, imagina entre quatro paredes Eu puxo a minhanta da lá e tu só levanta quando sente sede Se no carro a gente destrói, imagina entre quatro paredes Eu puxo a minhanta da lá e tu só levanta quando sente sede Entre quatro paredes, eu vou acabar contigo Oi! Oi! Entre quatro paredes, eu vou acabar contigo Vai! Ashley! A minha linha tá bom! Canal do Chefe É isso aí, é! É, é, é! Lança do bando, faz subir fumaça, tu sarra gostoso na frente dos caras Vai descendo o beat, é o som da rasgada Jogou pra trompa dos caras de talas 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 Eu pego no beco, moldo teu pescoço, fogo na camisa, dinheiro no bolso Tu sabe que o criante pega gostoso, eu sei que tu gosta do que é perigoso Jogou pra trompa dos caras de talas 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 Vinha brotar aqui que tu vai ver o que é pressão Vinha brotar aqui que tu vai ver o que é pressão Senta pros irmão, desce pra bandidão Senta pros irmão, desce pra bandidão Senta pros irmão, desce pra bandidão Senta pros irmão E aí, chaleão? É isso aí! E as novinhas jogando pros caras de tralha Eu adoro Vai, vai, tá parando, tá parando Vai, vai, te pego do beco, mando teu pescoço Gogo na camisa, dinheiro no banco Tu sabe que o cliente pega gostoso Eu sei que tu gosta, tá demorado Jogou pra trampa dos caras de tralha Jogou pra trampa dos caras de tralha Jogou pra trampa dos caras de tralha Ô novinha, brota aqui que tu vai ver o que é pressão Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é pressão Senta, senta pros irmão Desce pra bandidão Senta pros irmão Desce pra bandidão Senta pros irmão Desce pra bandidão Senta pros irmãos, desce pra ponte Jogou pra culpa dos caras de palas 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 Moreno tatuado, calmo e posturado Te pega de jeito e dá soquinho nos amassos Ela não aguenta ver que chega na DM Com uma voz safada e no final até geme Moreno tatuado, calmo e posturado Te pega de jeito e dá soquinho nos amassos Ela não aguenta ver que chega na DM Com uma voz safada, ela fala assim Senta gostosa Se acaba gostosa Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Prostituto, prostituto Isso é a porra ideal Parabéns Incomodível Chama Moreno tatuado, calmo e posturado Te pega de jeito e dá soquinho nos amassos Ela não aguenta ver que chega na DM Com uma voz safada e fala assim Fala assim Acaba, acaba, acaba comigo bebê Isso, desse jeitinho aí Olha aí, olha aí Xandinho Com essa saia Já já Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que o já já quer é a Eu sento em mim a cabu-cabu-cabu-cabu Eu sento em mim a cabu-cabu-cabu Senta gostosa Eu sento em mim a cabu-cabu-cabu-cabu Canal do Chefe Chama o Moreni Me chama bebê Me chama, vai Vem o Moreni, só que faz a Moreno aqui Vem o Moreni, só que faz a Moreno aqui Vem o Moreni, só que faz a Moreno aqui Vem o Moreni, só que faz a Moreno aqui Vem o Moreni, só que faz a Moreno aqui Ela me chama da rede vizinha Reage com fogo e com alegunha Confesso, gostei, quero essa pretinha Se tu me chamar é a noite todinha Todinha, todinha É a noite todinha Se tu me chamar é a noite todinha Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Quem é o louco entre nós, se é o ideal Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós, quem é o louco entre nós Eu te disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Legenda Adriana Zanotto